Essa aqui é a Bessie, a melhor máquina de pavimentação. Você prestará serviços comunitários. Vai consertar a estrada sob minha supervisão. O quê? Só tem maluco aqui. Olha, eu sei que não é uma boa hora, mas... Você me deve ter dois mil pelo serviço de advogado. O quê? Vamos atrelar você, querida Bessie. Você vai puxá-la. Você tá de brincadeira. Você começa no início da estrada. Você termina lá embaixo, no final dela. Cruz, credo! Opa, opa! Quanto tempo isso vai durar? Bem, se fizer direito, deve demorar uns cinco dias. Cinco dias? Mas eu devia estar conversando com a de louco na Califórnia agora. Então, se eu fosse você, calava a boca e trabalhava. Pode prender o mate. Já comigo. Liberdade! É... acho que eu devia ter... prendido ele na Bessie. E aí... tirado a trava dele. Até mais, Tadiei, Toro Springs! E tchau, Bessie! Tá de boca aqui, moleque! Vem! Oh, dentinho legal! É... Não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Sem gasolina? Como é que eu tô sem gasolina? Moleque! Não somos burros como você pensou. Mas como vocês... Tiramos sua gasolina enquanto estava desmaiado. Tchau! 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 Tchau!